Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que parou um pouquinho para assistir esse vídeo. Quero dizer para você que Deus tem um grande propósito em sua vida. Ele mandou eu te dizer que tem uma grande bênção todo santo dia para você. Você acorda de manhã, olha para lá e para cá, muitas vezes você chega até a pensar, o que posso, o que vou fazer hoje? Mas Jesus, Ele está ao seu lado. Todos os problemas, as tristezas serão aniquiladas. Você crê nisto? Pode ter certeza que todos os seus problemas serão resolvidos pela misericórdia do Senhor. Então quem, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até mais.